Música Nesta quarta-feira os parlamentares iniciaram a ordem do dia analisando a proposta apresentada pelos deputados André Siciliano, presidente da LERJ, e Coronel Jairo, que querem desburocratizar o transporte e a comercialização de materiais destinados à reciclagem Os parlamentares pedem a criação de um zoneamento livre para as atividades de coleta, transporte e comércio de materiais recicláveis Esses locais deverão criar um cadastro estadual simplificado dos catadores, o SESC O objetivo é facilitar o acesso dos trabalhadores e o transporte do material coletado O texto aprovado segue para análise do governador Na verdade é que esse projeto é de todo o parlamento O presidente e eu fizemos essa minuta porque entendemos que num país de 14 milhões de desempregados Quando a gente tem a chance de beneficiar quase um milhão e meio de pessoas É uma vitória para o parlamento, é uma vitória para o nosso mandato A gente precisa entender disso porque nós não estamos só falando dos recicladores, dos catadores Nós estamos falando de qualidade de vida, de inclusão social, nós estamos falando de fome Falar com o governo para que possa sancionar a lei, para que ela possa valer, para que a gente possa dar dignidade a essas pessoas que fazem um trabalho importante para o meio ambiente E mais que isso, como eu disse, como disse o coronel, no momento 14 milhões de pessoas estão desempregadas O que a gente vê aqui é na capital do centro, a gente precisa dar dignidade e vamos agora trabalhar para sancionar o projeto de lei Já o deputado Max Lemos pede a criação do programa Advocacia Vale no estado do Rio A proposta garante o direito de pessoas ou empresas serem representadas por um advogado em processos administrativos Sejam físicos ou eletrônicos E prevê que toda empresa prestadora de serviço público, com faturamento anual acima de R$ 90 milhões Mantenha um posto físico de atendimento em cada região de atuação Com espaço aberto ao público para o acompanhamento dos processos administrativos em curso O texto recebeu oito emendas e retornou às comissões Táxis poderão divulgar na parte externa dos vidros a possibilidade de pagamento da corrida com cartões de crédito ou débito A medida se estende a veículos que fazem transporte remunerado de até sete passageiros A proposta do deputado Dionísio Lins visa atenuar a concorrência dos taxistas com os carros de aplicativo Que também aceitam cartões como forma de pagamento O projeto segue para a sanção ou veto do governador Nosso projeto de lei facilita isso Atende os taxistas, profissionais taxistas Para que coloque divulgando nas portas laterais do carro Que aquele automóvel aceita cartão de crédito O conseguinte vai facilitar ao usuário e vai facilitar ao permissionário Quer dizer, o autorizatário, dono do táxi ou arrendatário do táxi Que aí a pessoa vai poder utilizar aquele carro E gastar efetivamente sabendo que não vai ser recusado o cartão Aprovado o projeto do deputado Alexandre Kinoploch Que regulamenta os conselhos de disciplina e as comissões de revisão disciplinar da Polícia Militar E do Corpo de Bombeiros do Estado Eles passam a ser compostos por militares com patente de sargento Ou subtenente da corporação da praça a ser julgada Com a medida, eles serão responsáveis pelo julgamento de processos administrativos disciplinares das corporações O texto segue para a análise do governador A ideia é a gente ter os praças sendo julgados nos seus conselhos Pelos seus pares que também são os praças Óbvio que aqueles que estiverem no conselho tem que ter a formação em direito Mas a ideia é parar com a covardia que tem muitas vezes os oficiais Que hoje compõem esse conselho Acabam punindo disciplinarmente de forma muitas vezes injusta o praça Até porque não viver na pele o que o praça vive Então a ideia é da isonomia e um direito melhor à defesa com esse projeto Aprovado o projeto que cria o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança no Estado do Rio O selo será concedido a empresas públicas e privadas Que desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadação de verbas, materiais, equipamentos e insumos Para auxiliar no tratamento do câncer infantil juvenil A proposta do deputado Daniel Librelon segue agora para a sanção ou veto do governador Já o deputado Rosenberg Reis quer a divulgação de mensagens para incentivar a doação de sangue Em eventos esportivos e culturais realizados pelo poder público As mensagens devem citar a existência do cadastro estadual de doadores de sangue E os times de futebol devem divulgar as informações nos clubes e sites O texto recebeu quatro emendas e retorna às comissões E a deputada Marta Rocha quer a construção de um hospital de referência para o tratamento de câncer no norte fluminense A parlamentar pede que a instalação seja feita no município com maior população A proposta aprovada retorna para a segunda discussão Uma doença em que o diagnóstico prematuro ou diagnóstico iminente é fundamental para o tratamento e para a cura Nos faz observar o quanto o estado do Rio de Janeiro não tem uma rede de atendimento estabelecida, eficiente, efetiva Aos pacientes de câncer Então a nossa opinião, depois de ouvir vários questionamentos da população da região norte Foi fazer esse projeto de lei pedindo ao governo do estado que tenha atenção E que crie um hospital regional para o atendimento aos pacientes de câncer na região norte Investigações de crimes praticados contra pessoas com deficiência nas redes sociais Podem ter prioridade na tramitação O projeto da deputada Alana Passos recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões Hoje a internet parece que virou terra de ninguém Que as pessoas tem o direito de falar e agir da maneira que quer E não é bem assim Tem muitas pessoas que são sim portadoras de deficiências E hoje estão utilizando as redes sociais para se abrir e se expandirem para o mundo Então não é justo que venham pessoas atrás, muitas das vezes, de um fake Tentar magoar, entristecer, degneir a imagem dessas pessoas M 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho